Você está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Bem-vindos, pessoal! Esse é mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Oi, eu sou a Yaso. Oi, eu sou a Jéssica. Estamos aqui juntas, três mulheres maravilhosas, para fazer mais um Pizza de Dados. Estou doida para começar, mas antes, pausa para os recadinhos. A Python Brasil está com chamadas abertas para submissão de atividades. Você pode submeter palestra, tutorial ou mesmo um sprint daquele projeto de código aberto que você faz parte. O evento é composto por várias temáticas, com diversos níveis de conhecimento. Então, você que está dando os primeiros passos vai contar a sua história para o mundo. Alguns dos temas comuns na conferência são TI, Educação, Carreira e Comunidade. O link para o formulário está na descrição desse episódio. E siga Python Brasil nas redes sociais para ficar sabendo de mais informações. Sabe o Jupyter Notebook que a gente costuma usar no nosso ambiente local? Agora ele tem uma versão que roda inteiramente no navegador, que é o Jupyter Lite. O objetivo do projeto é fornecer um ambiente de computação leve e acessível, sem a necessidade de instalar nada na máquina local. Vamos deixar na descrição desse episódio o link para um artigo do blog do Jupyter, com mais detalhes sobre essa ferramenta incrível. E quem quiser entender mais sobre o universo de ciência de dados, ou começar na área de análise de dados, o nosso parceiro Data Bootcamp oferece cursos online que vão ajudar bastante a alavancar a sua carreira. Além disso, estão sempre trazendo conteúdos super legais nas redes sociais e promovendo encontros online com profissionais incríveis sobre diversos temas. Se você quiser ser avisado sobre a próxima turma, preencha o formulário que vamos deixar nos comentários desse episódio e siga Data Bootcamp BR nas redes. Gente, a gente trouxe aqui a Iazo. Estamos muito felizes de ter você com a gente. Para quem não te conhece, se apresenta, quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita. Eu vou começar pela pizza, que eu estou com fome. A minha pizza favorita de todas, eternamente, é a pizza de palmito, com presunto parma e rúcula. Adoro rúcula. Eu acho que eu gosto mais da rúcula do que da pizza. Pois é. Eu gosto mais da rúcula do que da pizza. Não, tem uma das duas opções. Ih, eu sou fresca com massa de pizza. Eu confio em poucas pessoas para fazer. Então, eu faço a minha. Aí, eu coloco o que eu quero, que é palmito, presunto parma, bastante azeite de oliva e rúcula. Perfeito. Nossa. Essa é perfeita. E eu... Construível, né, minha gente? Tosta. Tu queres experimentar. É boa. Muito boa. Muito boa. Eu sou membro do Conselho Construtivo de Segurança do TikTok, que é a minha posição mais recente, vamos dizer assim. Ela é... Passa por cima... Passa por cima, não. Ela é em paralelo com a minha fellowship do West Center, que é um centro que fica na Escola de Governo de Harvard, que a gente chama de Kennedy School. E é um centro... O West Center estuda Democracia e Inovação. E eu ganhei uma bolsa deles para fazer uma pesquisa com esse tema. Democracia e Inovação, junto com um mestrado. Um mestrado sênior. Então, essas são as minhas duas posições mais atuais, vamos dizer assim. E estou sempre fazendo mil coisas, acho, desde o começo da minha carreira, né? Então, eu sou conselho do Alliance AAA, que é uma aliança de mulheres na Europa e na América Latina para estudar algoritmos e dados. Fui fellow recentemente do Portland Institute, que estava estudando dados para inovação. Eu, esporadicamente, eu faço consultoria ainda para o Banco Mundial, especialmente, exclusivamente, com relação a governo, governança, como colocar a tecnologia dentro da governança, né? Então, software, 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 dados, 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 e cidadania o tempo todo. E aí, acho que é isso, né? Acho que sou uma orgulhosa mãe solteira. Mãe de gatos, também. Gente, quantas coisas, meu Deus, que legal. Conta um pouquinho para a gente como que você foi parar nessa área de cibersegurança, né? De políticas. Como é que foi a sua trajetória? Porque você é formada em design, é certo? Sou formada em desenho industrial. Como é que você foi parar nessa área? Cara, na verdade, eu sou formada em desenho industrial por um acidente, acho, de percurso. Eu gosto muito de construir coisas e montar, desmontar tudo, né? E eu queria fazer mecatrônica, não passei no vestibular, era muito difícil. E aí, eu falei, vou fazer desenho industrial e depois eu vejo. Depois eu faço robô, sei lá, de um jeito. E aí, eu acabei não fazendo depois mecatrônica, porque no meio disso tudo veio a web, né? Eu formei em 2004 para 2005 e já fui chamada, assim, de cara. Eu já sabia bastante sobre estrutura de dados na época. Eu mexia com flash também. Quando eu terminei a minha formatura, eu já sabia fazer sites usando o ActionScript. Que ridículo, né? Vovó da internet. Mas aí, já me convidaram logo para, tipo, fazer o design inteiro, a UX inteira, de uma agência de notícias estatal. E aí, era uma agência de notícias do começo do governo Lula, cheio de galera de esquerda e tal. Também dentro da Rádio Braz, que tinha um legado do FHC, né? De direita, assim. E tinha muita coisa errada, né? Eu sou uma pessoa muito crítica, né? Aquelas virginianitas, né? Que é terrivelmente crítica. Aí, eu ficava, pô, dinheiro público indo para o ralo, né? E eu, ainda por cima, sou anarquista, né? Então, eu ficava indignada. Falei, caraca, velho, isso é dinheiro público jogado fora. Esses caras, nada do que eu falo, diferente do que eu falo hoje em dia, né? Esses caras jogando dinheiro fora, fazendo o sistema tudo errado. E, para você ter uma ideia, a minha tarefa principal era meio que coordenar um time que estava transformando uma agência de notícias estática em uma agência de notícias dinâmica, naquela época. Então, era as pagininhas lá, que o povo abria todo dia e mudava o HTML. E a gente ficou encarregado de construir essa agência que funcionava dinamicamente. E escolhemos para fazer tudo em software livre. Na época, a gente escolheu os open-plown, ó, que beleza. E aí, foi isso. E, naquela época, eu também não sabia muito, assim, mas fui aprendendo bastante de internet, né? Eu tinha uma experiência de trabalho grande com AutoCAD, desde que eu tinha 12 anos que eu fazia plantas no AutoCAD. Gostava muito. Meu pai é engenheiro civil, então, ele me botou para fazer esse trabalho. Para mim, era, tipo, desenhar. E é engraçado, porque o AutoCAD, ele usa, na verdade, o AutoLisp, né? Que é um flavor de Lisp. E o ambiente tinha um compiladorzinho. Então, naquela época, 12 anos, para mim, parecia uma brincadeira. Mas, para eu ver uma estruturazinha, assim, que eu tinha desenhado de uma maneira mais aceitável, era um trampo. Então, um pouco, assim, do princípio de tudo, começou aí. Eu fiquei... Para mim, era muito fácil, assim. E aí, é engraçado, né? Que, hoje em dia... Depois, eu fui para a web por causa disso. Porque eu acabei mexendo com o portal de notícias. Era uma época que a gente estava falando muito de notícias de cidadãs. Era aquela época que a gente queria que o cidadão tirasse foto. Mandasse para a redação. Para vocês terem uma ideia. Isso era novidade, né? E fazia galeria do leitor. As fotos da rua esburacada. Foi interessante. Eu acabei ganhando dois prêmios. Vladimir Herzog. Que é o maior prêmio de jornalismo direitos humanos do Brasil. Junto com o time, né? Fazendo trabalhos sobre quilombolas e analfabetismo no Brasil. E aí, pô, foi massa. A gente também escreveu vários infográficos, né? A agência Brasil, que foi a agência que a gente trabalhava, foi a primeira agência a fazer infografia no Brasil. Antes do UOL. Antes de todo mundo. Então, era a gente aqui e o Alberto Cairo fazendo deles no meu país, né? Então, foi um momento muito legal, assim. Foi assim que eu comecei a misturar tudo. Explica um pouquinho pra quem não conhece. O que é a infografia? É o mesmo que visualização de dados? Bom, a infografia é o parente de jornalistas da ciência de dados, eu acho. Porque, pra mim, pelo menos, o infográfico, ele adiciona mais elementos que não só os elementos da ciência de dados, né? Por exemplo, cai um avião. Aí você tem uma série de dados pra apresentar aquela queda daquele avião, né? Os dados pertinentes, com a velocidade, o que deu errado e tal. Mas você também tem os elementos gráficos que pertencem à outra área da representação, né? E que trazem elementos simbólicos que são diferentes dos elementos que os dados podem trazer. E, muitas vezes, a infografia mistura as duas coisas, né? Hoje em dia, principalmente. A gente vê aí infográficos que são incríveis. Na época, a gente era mais manual e menos ciência de dados, vamos dizer assim. A gente fazia apuração na mão. Quer dizer, eu acho que, hoje em dia, muita gente ainda faz nessa série. É, a minha experiência, na época que eu trabalhava na TV Globo, e eu tive um tempo que eu trabalhei de dentro da redação do G1. Ali perto do estúdio, onde ficava G1 em um minuto, sabe? Onde era gravado aqui, ó. Tinha o background pra redação. Às vezes, a gente mandava print da tela. Olha, eu conheço esse cabelo. Na época, eu tinha um cabelão ainda. E esse assunto, né, de jornalismo, com ciência de dados, ainda, tipo, eu sinto, pelo menos, que é uma área que ainda vai evoluir muito. Por exemplo, a gente trouxe a Gabriela César pra conversar uma vez. E aí, tipo, eu trabalhava perto dela, né? E ela sempre mexia muito com programação pra tentar facilitar a vida dela. Em apurar os dados, em juntar os dados pra poder conseguir trazer informações do texto pras reportagens, né? E aí, eu tava querendo fazer um paralelo que eu acho engraçado, que você falou assim, ah, tipo, tô vendo aqui o dinheiro público sendo gasto, tipo, com coisa que não devia e tal. E aí, eu fico pensando assim, nossa, eu lembro, eu conheci a Yasa quando eu comecei a trabalhar em Serenata, alguns anos atrás. E a Yasa já era, tipo, super envolvida com essas coisas de segurança pública e o uso dos dados das pessoas por aí, coisa e tal. E aí, eu fico pensando assim, eu acho que tudo faz sim, depois que passa, tudo fez muito sentido em relação ao, tipo, o seu trajeto, né? De, ah, eu não via o gasto, tipo, do dinheiro público do jeito errado e tal. E aí, se envolveu com, tipo, com essas discussões de segurança pública e o uso dos dados públicos e coisa e tal. E uma pergunta pra mim, na verdade, eu acho que é quase pessoal, não sei nem ser profissional, né? Como é que você faz pra poder ficar de olho, tipo, e contribuir, né? Porque eu acho que a gente só reclamar não é contribuir, né? A gente tem que reclamar e ajudar a solucionar, né? Como é que você, tipo, age no seu dia a dia pra conseguir contribuir com as ideias que são, tipo, que surgem, as políticas que são tomadas e como, tipo, outra pessoa que tá, tipo, te escutando agora poderia procurar fazer o mesmo caminho ou caminho parecido pra se envolver também, porque conhece de dados e coisa e tal. Então, traz aquela expertise do cientista pra poder, ah, gente, a gente pode trabalhar com os dados de outra forma e coisa e tal. Olha, como acho que eu comecei nesse rolê muito novo, pra você ter uma ideia, eu tava dentro da redação fazendo infografia quando saiu a lei Capiberib, que foi aquela lei, a primeira lei que mandou botar PDF com as compras governamentais na internet, né? E eu já tava fazendo questão que essa lei saísse. Então, eu acho que o meu papel sempre foi muito de procurar estar dentro do rolê, né? Eu sempre procurei catar o PDF na web, fazer o scraping, né? Hoje em dia não mais, mas assim, quando eu estava dentro do jornalismo, esse era muito o meu papel. Eu ficava sempre nessa busca. Eu acho que é um papel que todo mundo pode fazer. Hoje em dia tem muito mais informação disponível. Todo mundo pode buscar informações. Eu acho incrível hoje que você pode entrar no site de um deputado e pegar quantas leis ele propôs, as emendas parlamentares, né? Então, eu acho isso muito legal. Eu lembro do esforço Erkuleu que foi pra uma galera da Transparência Hacker, que era um grupo de hackers que buscava dados sobre deputados em 2000 e, sei lá, 2010. É, véi. E essa galera fez uma vez um aplicativo usando o Shaid pra localizar dentro de um mapa as emendas parlamentares do DF. Ele chamava de Olho nas Emendas, né? E não tinha funding, não tinha tempo. O povo trabalhava pra desenvolver esse negócio. Era uma época em que todo mundo se juntava pra fazer isso, né? Acho que tava nesse gás, assim. A gente tava nesse movimento internacionalmente, inclusive, porque tinha uma força, tarefa muito grande internacional de combate à corrupção, de combate ao dinheiro público, né? O que a gente chama de captura do Estado, né? Pelas elites, que é exatamente o que a gente vive hoje com uma força considerável, né? Essas coisas demoram tempo pra desfazer. Então, eu acho que tem esse papel mais ativo de você mexer com dados, aprender a programar, botar os materiais pra fora, trabalhar efetivamente com isso, que eu acho que todas nós já passamos por isso aqui, né? Todas nós já fizemos isso na vida. E você tem os outros papéis, né? Hoje em dia, por exemplo, depois que eu fui vendo também as consequências dessa coisa do open data para a privacidade, que eu comecei a ler sobre privacidade, anonimato. O anonimato sempre foi muito importante pra mim, como um conceito em geral, né? E o anonimato na web, pra mim, ele é muito importante justamente pra gente não deixar que as pessoas sejam proibidas de falar o que elas pensam. Por mais que a gente queira que... Bom, vamos colocar dessa maneira. Todo mundo tem o direito de falar o que pensa na internet, né? Se for um crime o que essa pessoa falou, então as autoridades têm que dar um jeito de investigar aquela pessoa e, de alguma maneira, encontrá-las. Não é a pessoa que tem que produzir provas contra si mesma, assim, vamos dizer. Posso estar falando uma besteira, os meus amigos advogados vão me matar depois, mas o anonimato total é importante. Até porque não tem anonimato total na internet, né? A gente tem pseudo-anonimato. Mas é importante a gente ter essa possibilidade de não colocar o CPF pra fazer um post no Facebook. A gente sabe que a questão não é essa. Então eu comecei a me envolver com privacidade, com dados de outras, vamos dizer assim, outras fontes de dados. Eu saí do jornalismo muito porque eu queria dar um tempo do ambiente onde eu trabalhava com o Daniel Pado, que era meu marido na época e morreu de câncer do nada. Então ele trabalhava comigo e eu queria dar um tempo, vazei. E eu fui trabalhar com participação cidadã em leis, que era um rolê que eu achava possível. Eu ainda acho possível, a gente precisa chegar lá. Então eu acho que a segunda resposta pra sua pergunta, de o que mais que o cidadão pode fazer, é hoje em dia participar ativamente da construção de leis. É uma coisa que até hoje é um assunto que me fascina. Eu acho que a inteligência artificial, os dados, tem um papel importante nisso, porque a gente pode desenvolver métodos de construir legislação que são mais inteligentes do que os que a gente usa hoje em dia e que são mais democráticos. A democracia não devia ser só baseada em votos, não devia ser baseada na participação contínua da gente em tudo que eles estão fazendo. Eles, aqui no Brasil, desenvolvem as leis baseadas nos interesses privados e a gente fica blindado, via de regra, quando isso não acontece, é exceção. Isso não acontece em um partido só, isso acontece em vários partidos, em várias situações. Então eu acho que a transparência é um princípio muito importante pra democracia e ninguém tá impedido de exercer o seu direito a interferir nas legislaturas de quem ele votou. Ele pode entrar em contato, pode atender o telefone. É difícil, mas a gente tá aí, né? Estamos aí pra isso. Acho que é maneiras importantes. E no fim das contas, se a pessoa tiver a pegar duas horas de ônibus todo dia e trabalhar pra caramba e não tiver tempo pra nada e só tiver tempo pra fazer uma tuitada lá, acho que vale também tuitar com a hashtag. Tudo vale, tudo vale. Não acho que um trabalho é mais valoroso que o outro, acho que todos eles valem. Cada pedacinho conta pra fazer a coisa dos dados, ficar mais, vamos dizer assim, as pessoas usarem mais dados pra serem com mais utilidade pública, vamos dizer assim. É, o famoso trabalho de formiguinha, né? Cada um carrega um pouquinho ali do trabalho pra fazer e no final, tipo, todo mundo fez um monte de coisa, né? Amente. E você falou assim, ah, é difícil. E eu lembro assim, nossa, aquela época que o Serenata tava tentando fazer um monte de pedido de acesso à informação pela lá e, cara, foi sofrido. E a gente fez 600 e a gente basicamente quebrou a banca, né? Porque depois a gente conheceu o pessoal que analisava os pedidos da cota parlamentar, né? Então a gente falou assim, eles falam assim, a gente recebeu em uma semana mais do que a gente recebe em um ano. Então eu falei assim, interessante. Veja bem. É que tá automatizando a abertura também, né? Várias conversas, né? Então, tipo assim, é a conversa do, ah, a gente precisa ter mais pedidos de acesso à informação pra, tipo, as pessoas conseguirem saber como é que faz isso, conseguirem coletar as provas que estão disponíveis nos dados abertos também. Então, tipo, acho que é o tipo de conversa que a gente precisa ter pra poder as pessoas aprenderem a fazer isso também, né? E não só isso, né? Porque também tem a questão de tentar aproximar os dois. Como vocês mesmos no Serenata já falaram várias vezes, que as pessoas do governo queriam ajudar, né? Tinha muita gente jogando a favor. Então, também como uma forma de a gente se envolver com o nosso governo como uma coisa boa, né? Como participação. Ah, não tá automatizado. Então, como que a gente pode envolver a população pra que a gente consiga fazer as coisas pra melhorar o que é nosso, no fim das contas, né? Muito legal. E no fim das contas, é muito legal observar isso tudo, né? Do ponto de vista de ter passado esse tempo todo fazendo esses ativismos e tal. Porque a minha cabeça é muito uma cabeça, assim, de produto mesmo, né? Onde é que tá o gargalo? Por que que não tá resolvendo o problema? Então, eu passo um pouco de tempo tentando resolver o problema e eu vou e falo assim, é, isso aqui não tá dando resultado. Qual o próximo passo? Então, eu acho que o próximo passo, que não deve, de maneira nenhuma, impedir a gente de fazer isso, que a gente já tá fazendo, é a gente, efetivamente, escrever leis, né? Escrever as leis, ajudar os deputados a escreverem as leis, como foi no caso da Lei de Acesso à Informação, que foi uma lei robusta, que participamos ativamente, né? Inclusive, na lei tem escrito que o dado tem que ser elegível por máquina. Não tem... A nossa LAI é muito avançada, porque a comunidade participou, né? A LAI tinha... Teve uma época onde a gente tinha um rascunho da LAI no GitHub pra comunidade comitar mudanças, né? Sugestões. E os deputados que estavam responsáveis adotavam essas mudanças, né? Eles faziam o merge, vamos dizer assim. Então, eu acho que a ideia é a gente ficar aprovando cada vez mais legislação que torne os dados uma parte da nossa democracia também. Porque eu vejo muita gente falando com uma visão assim de, ah, a gente devia parar de usar redes sociais, porque elas estão distorcendo a nossa democracia, etc. Eu acho que não é. A gente deve incorporar os dados no nosso dicionário, incorporar a linguagem técnica à democracia, e incluir a maior quantidade de gente que a gente possa, e examinar cada etapa da democracia, como se a gente estivesse fazendo, escrevendo um grande sistema operacional, vamos dizer assim, né? Então, minha visão é essa. Deve ser por isso que nunca desisto. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho como é que a bolsa de mestrado em Harvard que você ganhou, qual é o tópico de pesquisa, como é que você foi parar nisso aí? Então, pelo menos de fora parece uma coisa, uma oportunidade incrível, né? Foi bem incrível mesmo. E é engraçado que nasceu de uma dificuldade, né? O que aconteceu? Eu queria muito fazer um mestrado na área da ciência da computação, de qualquer jeito. Aí tentei, tentei na PUC, tentei assim, né? Pesquisei muito de como que entrava no mestrado, na USP e tal. Queria fazer, né? Porque eu queria muito. Eu parei de estudar porque tinha que trabalhar, né? Não sou herdeiro. E aí, tinha que trabalhar. E continuei trabalhando. Minha ideia era fazer um mestrado pra poder depois fazer um PhD, tatatatata. Na época, eu tava com essa ideia fixa. E aí, eu tentei, tentei. Dei com a cara na porta de professores que falaram, ah, você é do desenho industrial. Você não tem nada o que fazer aqui na ciência da computação. Você tá muito louca. Se você quiser passar na prova, tem uma prova, né? Pra fazer o mestrado. Você tem que estudar essa pilha de livro aqui. Eu duvido que você vai passar, porque é muito difícil. Você precisa de quatro anos de curso. Aí eu, pô, fiquei infeliz, né? Falei, poxa, não vou conseguir estudar. Aí, no mesmo tempo, a gente teve a comemoração, acho que do aniversário de 25 anos da web, algo assim. Comemoração aí em São Francisco. Mas aí, eu tinha uns amigos no MIT e tal. E dei um passeio, assim, pelo MIT. Falei, caraca, eu quero estudar aqui, né? Fiquei deslumbrada com aquele negócio. Falei, meu Deus do céu. Quero, eu tenho que estudar aqui. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, eu apliquei pra muita coisa. Apliquei pra MIT, Stanford, tatatata. Várias negativas depois. Aí, eu consegui passar pra duas. Uma foi a... Ah, era uma universidade que eu não tava afim, porque era menos... Eu queria alguma coisa com nome, né? Eu queria o prestígio dessas grandes universidades. E, sobretudo, eu queria um lugar que ficasse próximo, ali, da área de região de Boston e tal, pra poder estudar onde eu queria, que era no MIT. Eu passei na fellowship do Berkman. Eu já tava, na época, estudando blockchain. Na verdade, eu estudava as estruturas de dados por trás do blockchain. Era uma coisa que me fascinava muito, porque eu achava que as estruturas de dados que a gente utilizava eram muito padrão, né? O Web usa essa estrutura básica de dados, que é bem clichê, assim, né? E eu achava que era uma coisa limitante, né? Eu, até hoje, ainda acho. Acho que a gente... A maioria das estruturas de dados que a gente usa, ela remete só ao modelo mental e é limitante, né? As representações são pobres. Então, eu já comecei a ficar empolgada, escrevi a aplicação com base nisso. E aí, sempre tava envolvida nessa coisa de governo e meus trabalhos tinham muito a ver com isso de democracia, participação, cidadania, construção de leis. Eu dei algumas consultorias pra empresas, escrevi algumas apostilas e tal. Tava fiadíssima, né? E aí, fui selecionada pra essa fellowship no Berkman. Foi incrível, porque daí eu cheguei lá e tinha um monte de gente que pensava como eu, que privacidade tinha que caminhar junto com a ciência de dados. Não tinha um conflito, né? Que, na verdade, a gente podia fazer as duas coisas. E foi muito bom, porque abriu os horizontes imensamente, né? Eu passei um ano convivendo com profissionais que eu lia os livros e ficava babando, assim, caraca, esse cara é demais, essa mulher é demais. Então, foi muito bom. E aí, eu comecei a estudar e trabalhar muito, produzir muito material. E dei várias consultorias pra empresas, pra ONGs. E eu considero que a cada consultoria que eu dou, eu aprendo mais do que eu escrevo, né? Tipo, eu escrevo coisas que eu aprendi, na verdade. Eu acho que eu sei quando eu entro na consultoria, quando eu saio, eu sei mais ainda. E aí, por um movimento natural, eu fui parar na Kennedy School, porque eu comecei a estudar os fluxos de dados das grandes empresas, né? Os monopólios. Quando eu entrei no Berkman, eu já tinha feito um experimento com inteligência artificial e construção de leis, em cima da participação pública na lei de... LGPD, né? A lei de dados e privacidade do Brasil. A gente tinha... Eu e a Marília Monteiro, a gente tinha apresentado esse paper, com esse experimento que a gente fez, que a ideia da gente era construir uma interface com inteligência artificial, pras pessoas poderem entender de onde vieram as ideias das leis. E aí, a gente fez uma mesa redonda, o professor Virgília Almeida participou. E aí, naturalmente, eu fui caminhando para o rumo da Kennedy School, do Belfast Center, que é um think tank dentro da universidade, que pensa cybersecurity e geopolítica de dados, né? E o papel do governo dentro disso tudo. Então, eu fiquei no Berkman mais um ano ou dois como afiliada. Foram dois anos de afiliado. Sempre pesquisando assuntos muito correlatos a isso. Em paralelo, o que aconteceu nesse período? O Trump ganhou. E a coisa das fake news e teorias das conspirações degringolou no Brasil, né? Foi uma época que o Brasil começou a produzir muito essa coisa que a gente vê hoje, né? E eu sempre estudei, mais como uma brincadeira, assim, eu sempre fui muito nerd de teorias da conspiração. Eu acho que é meio que um resquício idade média, assim, né? Eu sempre li muito sobre a idade média, uma coisa que me impressiona muito até hoje, né? As condições que o povo vivia e tal. Eu sempre fico, caraca. Eu tinha essa coisa com a idade média também. Brincava muito com os websites que tinham teorias da conspiração. Eu acho que a nossa geração, os millennials, a gente conviveu com esses websites de fazer piada, né? De teoria da conspiração, do reptiliano, iluminati. Foi a época que os negócios de protocolos, sabe? O Ciança, que passou tudo pra internet. Não foi também a época que as pessoas que não tinham acesso a essas loucuras começaram a achar que era verdade. Então, eu resolvi pesquisar isso também. Comecei a escrever bastante sobre isso. Comecei a perceber a relação ecológica, quase, que tinha entre o maior acesso das pessoas a ferramentas de comunicação privada, como o WhatsApp, e as pessoas tendo acesso a essas coisas via Facebook, via web mesmo. E comecei a pesquisar, dentro desse caldeirão de coisas aí, essa coisa do grupo privado, os protocolos dos grupos privados, né? A estrutura, a infraestrutura por trás, os protocolos como o WhatsApp, na época tinha essa coisa com o WhatsApp, que na época o WhatsApp foi escrito. Eu já tinha uma pala com descentralização desde quando eu tinha trabalhado na EBC, porque eu trabalhei com um programador muito bom, que me ajudou uma vez a escrever um experimento usando o XMPP, né? Um protocolo de descentralização para distribuição de conteúdos multimídia. Então, foi uma coisa que acrescentou muito ao meu conhecimento, eu tinha essa pala. E eu queria saber como é que os protocolos, como é que a utilização de uma arquitetura um pouco diferente, influenciaria num aplicativo como o WhatsApp, né? Onde você fazia um grupinho, e ficava ali conversando privadamente. Dentro dessas minhas locurações, eu falo muito, vocês podem ver, eu fui conversar com... Estive conversando com a Clare Wardle, que na época estava começando o First Draft, que é o projeto que estuda desinformação em países em desenvolvimento, e a gente começou a conversar muito sobre o WhatsApp. Eu falava sempre para ela que o WhatsApp ia dar muita merda, porque estava expondo os grupos, as conversas privadas na web, que para mim é um ambiente público, que via o Invite Link, e que eu achava que ia dar merda. Escrevi isso, escrevemos sobre isso. E ela falou, então vem para o meu grupo de pesquisa que a gente vai fazer isso, a gente vai estabelecer um método para trabalhar com o WhatsApp e fake news. E aí eu fui, trabalhei com ela, foi muito legal a experiência. E eu sempre conversando muito com todo mundo, falando minhas ideias, às vezes falando umas besteiras, mas depois corrigindo. É assim a vida. Ainda mais quando você está falando de assunto técnico, né? Que às vezes você lê um negócio, entendeu uma coisa e der a outra, mas aí você precisa conversar, porque senão você não corrige. Então as pessoas não podem ter vergonha de falar as coisas que elas pensam, especialmente no ambiente técnico. Mas aí eu trabalhei com a Clare e eu estava com essa ideia fixa de desinformação e tal, não sei o quê. Aí eu estava... O que aconteceu? Aí eu tweetava, eu sempre tweeto muito, né? E um repórter do New York Times me abordou por e-mail e falou, ah, você podia conversar com a gente sobre as eleições no Brasil e tal. Aí eu já estava com isso na cabeça e eu estava de cara com o resultado, né? A gente elegeu muitos youtubers. Aí eu mandei um e-mail para esse repórter e falei assim, ó, a gente elegeu muitos youtubers e eles são muito doidos. Tinha um que era médium, né? A Joyce. Mandei assim o link dos pertins, traduzi um pouco, mandei para ele. Aí ele falou, nossa, que interessante, vamos fazer um trabalho juntos sobre isso? Aí a gente fez uma entrevista longa, eu falei para eles quais eram as redes, qual que era a ideia, não sei o quê. E ele falou, ah, arruma alguém então para você fazer junto comigo. E aí ele falou, você consegue fazer? Eu falei, ó, não consigo fazer agora esse estudo sozinha, porque eu estou montando um workshop sobre dados no Sul Global para a Kennedy School e não consigo entregar. Aí ele falou, ah, acho alguém que entregue. E aí eu fui lá no Beckman, troquei ideia com o Jonas Kaiser, que na época a gente praticamente almoçava junto todo dia. E ele pesquisa justamente isso, desinformação. Aí pesquisamos para o New York Times como é que o YouTube ajudou a distribuir o radicalismo no Brasil. O New York Times fez um mini documentário sobre isso, foi muito interessante, foi uma beleza. No fim daí eu te dou o link depois para vocês, se você quiser, passar conta. Ficou muito legal, a gente publicou um paper sobre como que as campanhas de desinformação já corriam no Brasil antes das eleições, né? Especialmente com relação à saúde. Então tem o caso do Zika. A gente encontrou muito vídeo doido no YouTube recomendando as pessoas tomarem mel com limão, mel com alho, para melhorar a Zika. E a gente foi rastreando aonde vinham esses canais. Identificamos que eles ganhavam a grana preta e saiu o paper, saiu tal, 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 tal. E nessa época eu estava fazendo um workshop de dados e Global South, porque meu interesse era pesquisar como que a gente podia distribuir melhor a tecnologia no mundo, né? Que era muito concentrada, é muito difícil conseguir, especialmente depois da experiência do Serenata, né? A gente não só tinha dificuldade de conseguir dados na Câmara, mas, por exemplo, para você usar uma API do Google é um negócio, né? Não é assim no mole. E são dados do Brasil, né? Dados sobre o Brasil. Como que você, que é o brasileiro que está ali fazendo trabalho cívico, não tem como acessar aquilo de uma maneira gratuita, né? Devia ser um dado comum que todo mundo tivesse acesso. Não tinha. Então foram experiências que me marcaram muito como que grandes empresas estavam minerando dados em países que não tinham nem computador para o governo coletar o dado básico sobre os cidadãos. Então, eu queria juntar isso tudo. Comecei a ler muito sobre o Banco Mundial e o trabalho que o Banco Mundial fazia. Pá! Na época saiu uma fellowship no Banco Mundial, logo depois do workshop. Uma fellowship de... Era para trabalhar com cidadania, civic space, essas coisas, e tinha que ser uma pessoa técnica. E ao mesmo tempo que se houvesse agile, porque a gente era de um time de agile interno. O Banco Mundial é uma organização muito grande. A gente sabe como é difícil modificar os processos dentro de organizações grandes, né? E especialmente quando você está falando de produção de software. Cada um tem um método, né? Às vezes é melhor você fazer um trabalho de formiguinha mesmo do que você chegar chegando, mas enfim. Aí saiu esse edital de seleção de fellows e eu fui selecionada para ser fellow do Banco Mundial. Aí eu deixei o Bergman, né? A Digital Kennedy School depois de pesquisar bastante como os governos estavam fazendo tecnologia. E porque eu pesquisei bastante como os governos estavam fazendo tecnologia, eu acabei entrando na área de identidade, que era onde eu queria fazer um doutorado, na área de identidade e soberania. Então eu apresentei papers na Europa sobre isso, sobre identidade e cidadania. Eu escrevi sobre identidade, os dados de identidade dos indígenas, várias paradas. Eu quero que você explique um pouquinho, se puder, para os nossos ouvintes, porque nem todo mundo está familiarizado com o que é privacidade e cidadania, o que isso significa no fim das contas de uma maneira um pouquinho mais próxima de quem... Porque tem muito ouvinte nosso que não nem trabalha com tecnologia. Então se puder dar uma pequena explicada ia ser bem bom. Sim. Então vamos lá. Cidadania é o que você recebe, vamos dizer assim, quando você nasce num país, basicamente. Então você, se você nasce no Brasil, você é um cidadão do país. A cidadania, ela te dá direitos e te dá uns deveres. E esses direitos, eles estão incluídos num framework, eu vou falar framework, mas a palavra certa é num conjunto de leis e regras, esses direitos e obrigações, que saem geralmente de uma carta magna, uma constituição, vamos dizer assim, um conjunto de regras grande que rege como é que você funciona no seu país. Então a cidadania é o que você recebe, o conjunto de direitos e deveres que você recebe no país. Acho que dá para colocar desse jeito. Quando a gente começou a construir a web, em paralelo ao movimento comercial muito grande, com a intenção de dar mais liberdade ao comércio, aos negócios, também surgiu um movimento de dar mais dinamismo à política. E esse movimento tinha intenção de construir uma coisa parecida com a cidadania digital, a partir dos direitos e deveres do cidadão digital, vamos dizer assim. Parece até meio cringe falar cidadão digital, porque hoje em dia todo mundo é digital, mesmo que você não use smartphone, porque os seus dados estão digitais, está todo mundo digital. Então, esse conceito de cidadania digital, ele se expande para uma atuação do cidadão, uma atuação política do cidadão nas redes, ou os seus direitos e deveres, não só nas redes sociais, mas em tudo. Dentro desse novo conceito de cidadão digital, a gente tem três elementos que são muito importantes dentro da área de software para governos. Por quê? Porque o governo, ele precisa ter o controle dos seus cidadãos. Controle no sentido assim, saber quantos tem, pelo menos, né? Por quê? Porque a gente tem fronteiras. Então, tem que controlar quem está dentro da fronteira para saber quem tem os direitos e quem tem os deveres. O conceito de fronteira é totalmente abstrato, tá? É um negócio que foi criado artificialmente, vamos dizer assim. E é muito parecido com o conceito criado pelo Facebook, de que você usa uma rede e você tem que ter uma outra rede que não conversa com ela. Por exemplo, você não pode twittar, conversar com ninguém do Facebook se você estiver no Twitter, né? Então, é uma fronteira digital, vamos dizer assim, também. Do mesmo jeito, a gente tem a identidade digital, que é um conjunto de características que te identifica para algum tipo de sistema. Então, por exemplo, se você quer tirar dinheiro do banco, tua identidade digital financeira, o iLite diz quanto que tu tem, né? Uma máquina, um computador que guarda essa tua identidade. E a autenticação, que é o segundo conceito importante para a cidadania, que é o ato de ser autenticado no sistema. Vamos dizer, quando você entra no sistema, você põe sua senha, você está autenticado, né? Então, alguém tem que validar a sua identidade quando você está autenticado. Você só é autenticado quando você está validado, vamos dizer assim. E conectando os dois, é o conceito de autorização, né? Quem geralmente dá autorização para tu estar alogado em um sistema é o dono dele, né? No nosso caso, o cidadão é o dono do sistema, mas o governo meio que faz a gestão dele. Então, o cidadão é o que dá autorização, o governo é o que cria os processos para te autorizar a entrar num sistema para você ter acesso às suas identidades digitais de cidadão. Acho que os conceitos são muito novos mesmo. Acho que para quem eu estou nesse estudo desses conceitos tem muito tempo. Acho que são conceitos muito novos, a gente tem que se acostumar com eles. e muito obrigado por chamar a minha atenção, porque eu fico falando como se todo mundo soubesse, né? Engraçado. Não, mas assim, eu faço isso com praticamente todos os episódios porque acho que uma parte do papel do pizza é justamente ajudar, tem muito ouvinte nosso que não está na área e não está nem na área de tecnologia, assim. Então, é bem importante para a gente, a gente como educadora tecnológica, né? Trazer sempre para esses conceitos para o público mais leigo, nesse caso, também sou eu, muito, muito legal. Eu só queria dizer que não precisa falar que você está falando muito porque eu poderia ficar horas escutando aqui, tá? Eu queria deixar claro isso. Eu sempre fico preocupada. Não precisa que eu faça estar em casa. A minha pergunta é a seguinte, você falou, né, do conceito de identidade, de atualização e tudo mais, inclusive eu acho muito legal porque eu entendo um pouco mais essas coisas hoje em dia por causa da empresa nova que eu estou trabalhando, mas assim, é engraçado porque as pessoas sempre falam assim, ah, mas os meus dados pessoais e coisa toda. E aí, entra naquelas conversas, o quanto de dados seu eu preciso saber para, tipo, te identificar no meio de uma coleção de pessoas que em tese são parecidas com vocês, moram no mesmo fronteira que você e coisa e tal, né? E entra, tipo, num outro aspecto também da mesma conversa que é, por exemplo, muita gente fala assim, ah, usa o CPF como identificador único de qualquer ser humano no Brasil ali, né? E aí eu fico naquelas coisas assim, puxa vida. Todo esse assunto, né, de os dados pessoais, de LGPD, dessas informações todas, são coisas muito complexas e coisas muito novas que a gente ainda está aprendendo a lidar, que a gente ainda não sabe lidar muito bem. Alguns outros países lidam melhor que a gente, outros nem tanto, e a gente está naquele meio do caminho tentando se achar também, porque às vezes o que funciona para um país não funciona para a gente, né? E aí, Yasa? Total. Eu sei que você tem algumas opiniões para compartilhar, mas aí eu queria saber de você, assim, né, como é que você... Primeiro identifica uma pessoa com um conjunto mínimo de informações necessário, considerando que às vezes, assim, você não precisa necessariamente saber tudo sobre aquela pessoa para saber quem é ela, e eu sei muito bem disso. E outra coisa, né, qual que é o problema de usar o CPF como identificador único de alguém? Vamos começar com o primeiro, como você identifica uma pessoa, né? Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, o dado é contextual, né? O dado pertence a um determinado contexto. Então, vou fazer uma metáfora um pouco, talvez, desastrada, mas um dado é aquilo gerado em um momento único, em ter um contexto único. Se você come um bolo de banana, ele é um bolo que você vai comer e ele acabou, não tem mais como você repetir aquele momento. O bolo acabou, ele se transformou em outra coisa, e é isso. O dado é uma representação desses momentos. Então, por isso, ele é tão contextual, ele depende tanto do contexto. Então, quando você fala assim, ah, vamos identificar essa pessoa, eu vou perguntar para você, para quê? Então, você quer comprar alguma coisa no mercado livre? Para que você precisa saber o PIS-PASEP da pessoa? Para que você tem que ter acesso ao número da carteira de motorista daquela pessoa? Você não precisa. Você precisa saber o endereço da pessoa e precisa que aquela pessoa te pague, que ela tenha dinheiro na conta, o crédito no cartão ou dinheiro na conta. Então, essa é a premissa que eu utilizo para desenvolver todas as teorias que eu desenvolvo, que eu estudo, as coisas que eu estudo, de que os dados pessoais também são contextuais. Vou no Tinder. No Tinder, talvez não seja uma boa coisa você botar seu nome verdadeiro. Ainda mais se o nome for, por exemplo, Yazodara, que só tem uma em Legos. Então, de repente, você coloca o nome lá que não é seu nome verdadeiro, porque você está achando que você pode estar em um lugar onde você quer preservar um pouco mais a sua privacidade. Você quer entrar no Facebook? Você quer entrar no Facebook para escrever algumas coisas. Você não necessariamente precisa. Você que tem que decidir se aquelas coisas serão relacionadas à sua personalidade, à sua pessoa, fora do Facebook. É uma coisa que você tem que decidir. É o cidadão, a pessoa, o usuário que decide. Não é a empresa que decide. Não é o governo que decide. É como se a pessoa decidisse uma roupa que ela vai usar, na minha opinião. Então, cada... Eu vou acessar o ResearchGate. Eu só quero colocar lá minhas pesquisas, meu e-mail da universidade, fotinha, e pronto. Não precisa botar meu CPF lá. E assim vai. Então, eu acho que os conjuntos de dados, eles têm que ser melhor pensados. E isso conecta com a sua segunda pergunta do CPF. Por que o CPF não é um bom identificador? Bom, primeiro, porque o CPF é um documento que está numa área cinza da legislação. Ninguém sabia se era público, se era privado, se era meio marromena. O fato é que eu, com o CNPJ, que é público, consigo acessar qualquer CPF de qualquer pessoa do Brasil e descobrir quem é essa pessoa e qual o último endereço dela informado para os cadastros de bom pagador, o cadastro positivo. Então, o CPF não é um bom número porque ele é semi-público. Ele é público. Não tinha uma legislação dizendo que o CPF é um dado que ninguém pode ter acesso. E mesmo se tivesse, tinha tanto CPF na rua, as farmácias já tinham, estavam pedindo CPF há tanto tempo que o melhor que eles tinham que fazer era ignorar que o CPF era um número público e criar uma outra, um outro identificador nacional. E a bagunça que eles quiseram resolver determinando que o CPF ia ser o identificador nacional não foi resolvido, que é o fato de eu poder tirar uma identidade na Bahia e outra no Rio Grande do Sul e as duas não se conversarem. É um problema que ninguém resolveu. O que a gente tem agora é o CPF, que é um trambolho de número que está aí rolando. Tem vários vazamentos já espalhados, dados de telefone, de CPF, de todo mundo. E CPF nunca foi identificador. Eu lembro muito bem quando eu era mais nova, que eu, quando conversava com determinadas pessoas que trabalhavam com investigação, por exemplo, as pessoas me diziam, ah, muito fácil fazer um celular pré-pago falso. É só colocar o CPF de alguém que morreu. Porque as listas de mortos e as listas de vivos no Brasil eram uma bagunça. Então ainda tem isso, né? A gestão do número de CPF é uma bagunça, é uma zona. E ultimamente a gente tem uma lei que associa o CPF do filho ao CPF da mãe. Assim, né? Quando a pessoa vai registrar, ele já conecta o CPF do filho com o CPF da mãe. Não necessariamente com o do pai. Um pouquinho de machismo na nossa lei. Não é? Um pouquinho, é. Mas o que acontece? Isso já deixa, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso é que às vezes a pessoa não quer dizer quem é a mãe dela. Mas você tem acesso a isso porque está tudo facilmente associado. Então o CPF não é um bom número, um péssimo número identificatório. É um péssimo método de identificação de cidadania, né? E a gente devia muito ter pensado mais nisso, mas não dá, né? Para exigir muito também. Uma coisa que eu ia comentar é que, pelo menos eu, quando eu penso nessa questão de privacidade, de anonimato, eu penso muito no extremo, né? Hoje vivemos numa sociedade mais ou menos democrática, mas, né? Mas que se você pensa em coisas, em sociedades que estão vivendo uma ditadura muito exposta, uma coisa que tem um controle social muito grande, a gente eleva os problemas muito mais, né? O anonimato, ele passa a ser uma questão de vida ou morte em muitos casos, né? E eu acho que para muitas pessoas, pelo menos as pessoas mais leigas que eu converso, tem muita dificuldade de entender que a gente controlar isso num ambiente democrático é importante, porque se a gente for para um ambiente não democrático, os riscos e as coisas que a gente está trabalhando levam-se a uma potência tipo de vida ou morte e coisas muito piores, né? Mas eu acho que, assim, pelo menos para o público leigo que eu converso, essa entender mas qual que é o problema de eu dar o meu CPF na farmácia? Qual é o problema do Facebook saber quem eu sou? Ainda é uma coisa muito difícil de você explicar quando a pessoa não entende isso num contexto global e ao longo do tempo. Assim, você tem alguma dica de como explicar isso? Quando eu penso nessas coisas, nesse tipo de justificativa, eu sempre penso no absurdo, né? Eu sou uma pessoa que reduz muito o absurdo para poder explicar as coisas para as pessoas. Então, eu sempre me volto muito para os casos de feminicídio, homens que estalqueiam mulheres, mas não o cara que não tem dinheiro. Estou falando do cara muito poderoso. Por quê? Porque hoje em dia, se você tem muito dinheiro no Brasil, você consegue pagar o acesso à base de dados e descobrir onde essas pessoas estão, onde essas mulheres perseguidas estão, né? E isso piora muito numa ditadura. Você tem acesso aos dados das pessoas que estão mais vulneráveis, né? Então, se você, por exemplo, é uma pessoa LGBT e você esconde isso de alguém de alguma maneira e você tenta se esconder, se todos os seus dados, se você está identificado em todos os lugares, se você não pode usar apelidos para se expressar nas redes sociais, a sua voz vai ser reprimida, vai ser fácil de te stalkear. A gente sabe que hoje em dia se você é um empresário muito, muito rico, você pode subornar alguém para ter acesso aos dados da receita, por exemplo, de uma pessoa. Ou você pode ser um grupo de procuradores que vai lá na receita e pega os dados sem nem pedir pelo juiz, né? E acaba pegando os dados fiscais de muita gente sem pedir necessariamente o acesso. Isso aconteceu no Brasil, né? Um grupo de procuradores que era amigo do amigo foi lá e pediu os dados para o pessoal do COAF e conseguiu dados sem autorização do juiz, né? Que é uma tremenda inversão dos valores democráticos, né? Digno de ditadura mesmo, assim, ditadura. Não vou nem citar nomes aqui de países, mas pense numa ditadura que faz isso. Então, o que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam, ah, o que que tem? Falo assim, olha, no Brasil hoje a gente vive uma situação onde pessoas que são, vamos dizer assim, fáceis de... que são iguais umas às outras, elas estão num banco de dados. Mas se você fizer uma coisinha diferente, vai levantar uma bandeirinha vermelha, vai ser flageado, né? E aí você já é passível de investigação. E uma investigação que não vai ter as salvaguardas democráticas, né? Do direito à resposta. Você vai ser julgado de uma maneira injusta. Então, eu sempre falo da perseguição às mulheres, da perseguição ao público LGBTQ, porque, para mim, essa perseguição a esse público feminino e ao público LGBTQ é uma perseguição que tem características não democráticas e nunca teve. Então, essas pessoas que sempre tiveram em desvantagem com relação ao poder, né? Então, quanto mais a gente conseguir resguardar os nossos dados, quanto mais a gente conseguir diminuir as possibilidades de acesso a esses dados, mais a gente vai estar protegido de ser um alvo. Aí a pessoa fala assim, ah, você é muito paranoica. Só quantos descontos que eu tenho para comprar meu remédio na farmácia? É, é, é. Bom, eu trabalho com tecnologia, né? Eu sempre falo para a pessoa, o que eu sei é, os dados que você coleta hoje, amanhã, podem virar uma coisa completamente diferente do objetivo pelo qual eles foram coletados hoje. Se você está tomando uma vitamina C hoje, que você comprou na farmácia, e você parou de comprar essa vitamina C, e no futuro um plano de saúde comprar e disser que foi sua responsabilidade ficar doente porque você não tomou vitamina C e, portanto, ele não vai cobrir o seu plano, você não vai poder fazer muita coisa. Então, assim, eu entendo os dados como uma espécie de cofre. A gente deve guardar os dados numa espécie de cofre, né? Os dados são muito valiosos dependendo do contexto. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. A tecnologia, toda semana, tem uma coisa nova. E essas coisas dependem de dados. Então, eu sempre penso nisso. Quando eu quero explicar, nunca convenço ninguém. Mas o meu pai, eu convenço. Ele não dá mais o CPF dele na farmácia. E eu acho que o pessoal que fica sendo incomodado por robô, né? Essas ligações depois que... A gente tem muito dado do INSS rolando, né? Então, o pessoal mais velho sofre muito assédio. Eu tenho visto aqui que os meus pais, né? Eles reclamam muito. Falaram sempre ligação de fraude de São Paulo. A gente sabe que isso é total crime. Liberou, né? Dados. Então, eu vejo assim que quando você sofre o primeiro golpe, você já fica mais ligado. Nossa, eu mudei para a Europa há dois anos e eu voltei para o Brasil por quatro meses e peguei um número do Brasil para poder, né? Tipo, viver e me comunicar com as pessoas. E eu me esqueci da quantidade de ligações e textos e coisas que eu recebia o tempo inteiro. assim, foi tão chocante perceber aquela situação e perceber, sabe, tipo, tudo que eu estava vivendo e, tipo, gente, não precisa se viver assim, sabe? Eu não tenho o que... Não vou dizer nomes de operadores, mas eu recebia três vezes por dia ligações automáticas de uma operadora que não era que eu contratei para tentar me tentar mudar e eu estava com um plano temporário. Era um troço de, tipo, três meses, um negócio que nem existia direito, ninguém conhecia. Então, assim, foi uma coisa muito desesperadora ver isso. Tipo, gente, não é possível, sabe? É, exatamente. É isso. É o dia inteiro enchendo o saco, ligando quando não é da farmácia, do alguém golpista oferecendo alguma coisa. E não é só isso, né? A gente sabe que... Não acredito que as farmácias... É engraçado que hoje alguém me fez uma pergunta no Twitter e falou, ah, o que você acha? Você sabe alguma coisa sobre a arquitetura desses dados que são coletados em farmácia? Até onde eu sei da minha experiência, deve ser uma fuleiragem, né? Deve ser, tipo, uma cloud fuleira. Por quê? Porque a farmácia, o main business da farmácia, né? O negócio principal da farmácia não é dados. É vender remédio. Então, deve ser tudo mal cuidado, deve ser um negócio bem fuleiro. Mas a gente sabe que tem como construir perfil de compra. Esses perfis muito loucos vão começar a surgir em outros contextos, não só no contexto de business. Então, eu me preocupo com o Brasil. Eu ia fazer um comentário que é quando alguém me fala assim, mas qual que é o problema? Hoje em dia, eu estabeleço com o paralelo da proteção. E aí, eu falo assim, você não precisa nem ser na proteção no sentido de a sua vida depende disso, entendeu? É a proteção no sentido de tu não tá sendo com, não tão te enchendo o saco te ligando a cada, sei lá, cinco minutos com o robô falando alô? É do fulano das coves? Entendeu? Porque, por exemplo, eu não atendo telefonema de número que eu não conheço porque a maioria dos telefonemas que eu recebo que número que eu não conheço são telefonemas de alô? É você? Assim, tchau, bom, entendeu? Eu quero um novo toque de celular Jéssica falando alô? É do fulano das coves? Mas é um novo toque de celular. Baby Lênio que sou, vou me dar o meu toque de celular, para. O meu celular nem toca, ele vive no silencioso, então, tipo assim, quando eu vejo que tem alguém ligando, é raro, começa por aí. Pode ser o alerta do PagerDuty. Quando eu tiver um incidente no meu time, vai ser a Jéssica falando alô? É o fulano das coves? Mas eu falo assim, tipo assim, pensa num caso que é um pouco mais leve, digamos assim, porque é o que mais acontece hoje em dia e é geralmente o que atinge uma maior parte da população. É telemarketing. E aí eu falo assim, tu gosta da tua paz? Se tu gosta de ficar em paz, cara, olha aí, o sucesso é você proteger os seus dados, é você não dar o seu CPF na farmácia, é você saber muito bem quem usa os seus dados e para que usa os seus dados e por aí vai. Eu acho que é tudo uma confluência, né, como eu falei, a tecnologia ela vai muito rápido. Eu amo tecnologia, sou uma pessoa que tem uma tendência tecnocrata assim, terrível. Para mim era tudo tecnológico. Eu amo a tecnologia, não só as tecnologias de internet, né, eu acho que a tecnologia ela acrescenta coisas muito boas na vida, gente. Quando as pessoas me ficam com esse papo, né, de, ah, tecnologia, dominação, sei o que, eu falo, gente, a privada, o toalete é uma tecnologia, a máquina de lavar louça, essas coisas aumentam a nossa qualidade de vida, deixam a gente, né, com mais tempo de aproveitar, mais limpos em termos de humanidade, o coletivo mais limpo, mais organizado. Então, eu acho que a gente tem que medir muito, assim, quando a gente fala de privacidade, para não parecer que a gente está falando que não é para a gente usar a internet, né, você, tem gente que eliminou o Facebook da vida. Eu respeito, mas o Facebook é importante. Eu só entro no Facebook para falar com a minha mãe. Minha mãe passa o dia de ir no Facebook. Eu vou pedir para ela sair do Facebook? Não, porque as migas delas só ficam no Facebook. Então, assim, é muito difícil você falar para a pessoa, ah, não, vamos usar, tem esse movimento, né, das pessoas que querem desconstruir a tecnologia, que a gente volte a um modo de vida mais fundamental, né. Eu acho que a tecnologia pode caminhar com a gente para um lugar onde a gente consiga ser mais sustentável e onde tenha mais privacidade, né. Já que você está falando de redes sociais e Facebook, vamos falar do seu papel como no Conselho Construtivo de Segurança do TikTok, é isso? O que é isso? O que o TikTok está fazendo? Eu imagino que seja inovador, porque eu nunca ouviu falar nessa linha em outras empresas. Conta um pouquinho para a gente o que é o Conselho Construtivo que o TikTok criou e o seu papel como consultora do Conselho. Olha, o TikTok é uma empresa que ele já, ele inova já, né, um pouquinho em termos de redes sociais, ele é diferente do Facebook, diferente do YouTube, tanto que agora as outras também estão fazendo shorts. Ele tem essa inspiração Vine. O meu papel dentro do TikTok é ajudar o time deles de Trust and Safety, que também é uma área bem nova, que é segurança e confiança, a ajudar eles a entender melhor contextualmente em termos de Brasil, né, em termos de falando português, em termos de cultura brasileira, ajudar o TikTok a entender o que eles devem moderar, o que eles devem liberar e quais as distorções acontecendo na plataforma, tanto em termos de algoritmo, quanto em termos de publicações com potencial para machucar as pessoas, né, para serem perniciosos para o debate público. É isso. A minha dúvida, porque eu acho interessantíssima essa coisa de conselheiro e conselheira e um quadro de empresas de um modo geral. Eu vi isso muito em empresas dos Estados Unidos, no Brasil eu não vi tanto. inclusive pode até ser um viés meu que eu não estou sabendo, mas eu vejo pouco. E aí eu queria entender, tipo assim, o que é o dia-a-dia de uma pessoa que é conselheira numa certa empresa, especialmente no caso, né, do seu caso do TikTok, porque eu imagino que o seu papel seja ajudar a influenciar decisões de um jeito bom para o pessoal não fazer besteira, basicamente. Mas como que isso acontece no dia-a-dia, né? Tu chega lá e fala assim, não, não pode fazer isso ou sim, pode fazer isso. Era isso que eu queria entender um pouco mais. Coloquei um determinado presidente de uma determinada rede social por um determinado tempo ou por um tempo indeterminado. Como é que essa coisa de conselho consultivo, ela está nascendo agora, né? Ela tem muito a ver com a decisão do Facebook de passar suas decisões pelo conselho consultivo também, né? Então, eu já antes disso fui advisor de empresas, de ONGs, mas membro do conselho. Eu fui também do Cidadania Inteligente. Como é que funciona? Um conselheiro, um advisor, ele basicamente reúne com vocês poradicamente, com a sua empresa, para discutir questões com a liderança da empresa ou com a liderança da área de uma empresa que estão surgindo via vários modos, né? Às vezes, é um tweet que menciona a empresa errado, às vezes, uma petição pública, às vezes, é um presidente que pediu que quer lançar uma lei contra determinada rede social. Então, esses conselhos se reúnem para a gente juntar as nossas cabeças, a nossa expertise e tentar resolver, tentar sugerir soluções para aquela questão. A gente reúne periodicamente, então, não é um trabalho diário, não é assim, todo dia eu sento e logo como membro do TikTok, mas é um trabalho onde você fica atento o tempo todo para questões que estão relacionadas com aquela empresa. Então, o tempo todo, eu estou olhando para o TikTok, estou pesquisando coisas que saem sobre o TikTok, estou vendo o que estão falando do TikTok no Brasil para poder conversar com o conselho e a gente chegar a conclusões com relação a essas questões. É mais ou menos assim que funciona. E, Azul, querida, você é TikToker? Porque eu acho que fotossauro é sempre uma formação para confortar, né? Então, eu tenho um TikTok, não tenho muitas visualizações, ele é bem ridículo, até vergonha eu tenho dele, mas ele é um TikTok que tem umas cenas da natureza, assim, os insetos, eu só tenho nove seguidores, é ridículo. Mas, eu olho o TikTok quase todo dia, porque tem umas coisas que eu acho muito engraçadas, especialmente as pessoas imitando mães com toalha na cabeça, assim, eu me acabo de rir. Então, fica aí a dica para quem escuta o pizza e a TikToker. Ai, meu Deus! Nossa, só tem vídeo besta. Ai, ai. É, é um trabalho, o trabalho de advisor é um trabalho interessante. É, eu acho muito curioso, porque hoje no papel de Developer Relations, né, que é o que eu faço, querendo ou não, a gente tem um pouco disso também, né? A gente tem que entender como que as pessoas que usam o nosso software, como se as pessoas que usam o nosso produto enxergam a nossa marca e dá conselho também. Tipo, é quase um papel interno da empresa de conselho, entendeu? De falar, olha, os desenvolvedores não usam do jeito que vocês estão imaginando esse mesmo produto, então talvez a gente possa remodelar alguma coisa, fazer um refacto, fazer alguma coisa assim. Então, acho que é importantíssimo, né? Porque isso ajuda as pessoas que não entendem tão bem como a empresa é vista a conseguirem tomar decisões mais acertadas no prumo, no desenvolvimento, por aí vai. Exato. E como você está com a mão na roda, né? Vamos dizer assim, por exemplo, como conselheira do Cidadania Inteligente, eu pude conversar com ele sobre estratégias para atingir os objetivos deles melhor. Eu fui conselheira do Coding Rights no Bom Tempo também, falando sobre a questão da privacidade e da identidade durante um bom tempo. Inclusive, depois, a gente acabou fazendo um trabalho junto sobre isso. Então, assim, quando você fala que as empresas no Brasil têm pouco esse costume, eu acho que é porque tem pouco escrutínio das empresas brasileiras de software. no exterior, a gente sabe que tem veículos que têm uma força enorme, a galera boicota mesmo o serviço. Então, no dia que no Brasil tiver mais pressão, eu acho que a gente vai conseguir que as empresas tenham um pouco mais de preocupação com essa parte, da ética, da privacidade do cidadão e tal, esse tipo de coisa. E, para variar, toda vez que a gente fala sobre ética, privacidade, dados, etc., a gente dá uma caída de energia, porque dá uma deprimida de vez em quando, né? Alguma perspectiva boa para o nosso futuro aí do Brasil? Coisas que você está sabendo que podem vir coisas legais? Cara, eu acho que não só do Brasil, assim, eu acredito no tempo. Eu acho que o tempo é o melhor rebede, né, para tudo. E a gente, às vezes, enxerga como a gente está no mundo da tecnologia, como a gente está no contexto tecnológico, a gente vê tudo acontecer muito rápido, que eu acabei de falar, a tecnologia vai muito rápido, e ao mesmo tempo a gente perde um pouco a perspectiva histórica, né, de que as coisas acontecem em 50 anos. Então, assim, eu acho, e eu já até falei isso num outro podcast muito legal, que é o Dados de Feira, falei, assim, eu acho que a gente está numa espécie de pré-história da era digital de verdade. E a gente vai caminhar para um momento onde as pessoas vão realmente começar a entender que a parte digital é parte delas, e vão entender que aquilo não é fantasia. Quando você participa no online, você não está fantasiando uma coisa, aquilo vai ser parte da sua vida, parte da sua experiência. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter contextualização das coisas com relação a dados, cada vez mais a gente vai ter pessoas mais criativas na área de ciência de dados, porque o que eu vejo é que o profissional de ciência de dados, ele saiu do nerdão que ficava lá no SQL procurando o que o chefe mandava, para o cara que investiga, é ele mesmo. Ele fala, eu acho que eu vou fazer essa investigação aqui. E a gente sabe que em muitas empresas hoje, em muitos ambientes, não só empresas, onde ele tem liberdade, ele consegue ter insights novos, porque ele está ali vendo todos os dias aqueles dados. Então, eu acho que quanto mais liberdade, quanto mais noção de ética, e quanto mais noção de privacidade, ética e respeito aos direitos humanos essas pessoas tiverem, mais a gente vai ter isso incorporado nas cadeias dos produtos. Porque, na verdade, ética e privacidade, na verdade, são requisitos básicos. Você pode escrever num board, assim, feature, ética, se a gente conseguir decupar esse conceito para novos paradigmas de design, de programação, coisas que a gente consiga desenvolver, que façam com que a gente consiga respeitar mais o ser humano e não menos. Então, eu sou muito otimista nesse ponto, porque eu acho que a gente é muito inteligente coletivamente, e uma hora a gente vai conseguir fazer, aos poucos, com que esse movimento, ele modifique. por exemplo, a gente já tem lá nos Estados Unidos uma pessoa nomeada para a FCC, que é uma pessoa de antitrust, muito técnica, uma mulher sensacional. A gente tem várias pessoas falando sobre o fato da AI estar sendo guiada hoje por monopólios. A gente está sabendo que as empresas não estão fazendo o trabalho de cibersegurança direito, estão deixando a privacidade das pessoas à vista. Então, pode acontecer que uma geração acabe com seus dados meio públicos mesmo, durante o tempo, até que a gente consiga corrigir isso, porque grandes problemas demoram um pouco mais para resolver e a gente precisa de mais estudo. FCC é como se fosse, só para esclarecer aqui, FCC é como se fosse o CAD, é o órgão responsável pela livre concorrência de mercado no Brasil, é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. E a FCC é o equivalente ao CAD dos Estados Unidos. Então, a gente, como as big techs são de lá, o Facebook é de lá, eles são de lá, então isso vai ter consequências. A gente já teve uma briga sobre o monopólio por causa da Microsoft, a gente pode esperar que a Amazon agora vai passar por escrutínio, Google, Facebook, e a gente pode esperar uma melhoria significativa, porque a gente precisa criar um ambiente descentralizado de tecnologia, onde a gente abre espaço para mais concorrência, produtos mais criativos, as pessoas, ah, não, porque eu vou financiar aqui com anúncio, esse modelo de negócio do anúncio, ele tem que ser diversificado, para a gente não conseguir não ter mais essas distorções que são o YouTube, por exemplo, para a gente ter um negócio mais parecido com uma empresa de mais livre concorrência do que o YouTube hoje parece, é, né, é um monopólio doido, tipo isso, e horrível. E horrível, né, porque você, como usuário gratuito, você simplesmente não consegue ver um vídeo. Então, a gente perdeu o controle, então, nem tanto, nem tanto a gente lá assistindo aqueles videozinhos que a gente tinha acesso com os nossos assinantes da família, né, eu gosto muito às vezes que me recomendem coisas, mas nem tanto me recomendando vídeos, né, sei lá, do que o YouTube todo dia me recomendou uma doideira. Outro dia foi aquele povo que faz música naquelas panelinhas, sabe, virada ao contrário, que faz... Eu falei, YouTube, tá onde se tirou isso? Então, eu acho que as pessoas vão querer mais controle, eu acho que controle é feature, né, o Steve Jobs sacou isso, e eu acho que controle é feature, a gente tem que começar a entender isso, ética é feature, privacidade é feature, controle é feature, é uma coisa que o mundo do software vai entender, e em breve, democracia, controle democrático e transparência vai ser feature também, então, eu sou otimista, você falar assim, ah, mas e o Brasil, específico, aliás, o Brasil, aí já fica mais difícil da opinião. Tudo bem, a gente não precisa entrar nesse ponto. Não, eu super me identifico com você, assim, eu tenho um negócio que na sonografia, quando eu aprendi o conceito de onda, uma onda, foi uma coisa que me, tipo, em todas as metáforas me vem o conceito de onda, que é uma perturbação que gera, né, um movimento para uma direção, e aí esse movimento tenta ser corrigido, e aí ele passa, mas ele perde um pouquinho de força, daí ele se autocorrije de novo, mas passa do centro, mas perde um pouquinho de força, então ele vai fazendo esse movimento ondular até um momento em que o atrito, né, ou a gravidade, ou qualquer força que seja, vira estático de novo, né, aquela perturbação deixa de existir, e aí tudo que me vem dessa questão nova, que é sempre uma perturbação que leva para um lado, aí você tenta corrigir, aí você vai demais, e você vai tendo esse movimento de ondulação até que as coisas começam a se estabilizar dentro de um, exatamente, de uma norma, vamos dizer assim, e eu vejo isso muito, né, as coisas são muito retentes, se você parar para pensar, vou falar a minha idade aqui, mas eu lembro no meu primeiro ano de faculdade, em 2008, um amigo meu trouxe um celular com internet dos Estados Unidos, ele estava me mostrando o que era o Google, tipo, olha, eu consigo acessar o Google do meu celular, e eu falei, para quê? Tem meu computador aqui? Para quê? Isso, assim, primeiro ano da minha faculdade, e hoje a gente, né, celular, qualquer coisa, né, computador, relógio, tipo, qualquer coisa, né, tudo conectado, e no grande esquema das coisas, a gente está passando por uma mudança que a gente, a nossa sensação é um pedaço muito pequeno da história, né? Agora, eu quero o livro sobre a Laia agora, eu quero o livro para saber a história de uma lei que foi feita no GitHub e que os deputados estavam envolvidos, sério. Curiosamente, quando eu fazia parte do serenato, né, por exemplo, o pessoal que faz a API de dados abertos da CEAP, tem repositório no GitHub para fazer acompanhamento de problemas, defeitos, dificuldades ou, tipo, indisponibilidade. Eu abri isso lá falando, olha, acho que a API está fora do ar, uma vez, entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que as pessoas reconhecem o valor da contribuição que a sociedade pode fazer para o trabalho delas, enquanto pessoas que trabalham no governo e, assim, não necessariamente, né, deputados e tal, mas as pessoas que são concursadas e estão ali tentando fazer o seu melhor para poder melhorar o nosso país, né? Então, tipo assim, eu acho que cabe mais a gente, assim, tentar entender como que as organizações, governamentais estão se comportando, como você consegue encontrar e passar a sua opinião ou a sua expertise para elas, porque ela tem muita abertura, assim. Pelo menos foi o que eu senti com o Serenato. Na época que a gente trabalhava com dados abertos juntos, né, eu trabalhava de voluntária, tinha o Terrac Day e tal, a gente tinha uma força-tarefa dentro do Ministério do Planejamento composta de exatamente três pessoas. Então, eu acho que, por quê? Porque o poder público precisa também entender a importância e entender que essas pessoas que abrem o GitHub, né, para a gente fazer comentário das issues lá das coisas públicas, essas pessoas são importantes para a administração. Esse é o perfil que a gente quer que trabalhe na administração. A gente quer que as pessoas sejam atualizadas e aprendam a fazer isso. Infelizmente, agora voltando para a pergunta da Letícia, infelizmente, Letícia, esse movimento, a criação da LAI, vamos dizer assim, como todo movimento hacker, né, vamos dizer assim, o Anon e Lucec, todos eles, são movimentos que foram, nasceram e sumiram, é quase como zonas autônomas temporárias. A parte que foi escrita da história, infelizmente, foi escrita pelos advogados que participaram, pelos sociólogos que estavam lá, mas os hackers mesmo fechou o repositório e foram embora. Então, essa história, a gente conhece porque a gente estava lá, mas ninguém nunca escreveu o livro sobre isso. E hoje em dia está todo mundo pagando boleto, fazendo outros rolês, fazendo outros repositórios. Tem muita menção a isso em teses de mestrado, doutorado, de pessoas que são da ciência política e estavam fazendo mestrado naquela época. Mas não tem, assim, exatamente um livro contando essa visão da história, infelizmente. Eu mesmo já tentei escrever, mas aí eu fico com medo de ficar naquele papel de avô, de avôzinho que fica escrevendo do passado, sabe? Que é um papel que eu não quero fazer ainda. Talvez quando eu tiver 60 anos, 70, 80, né? Eu estou mais procurando fazer mais coisas ainda. Estou me coçando, estou me coçando aqui com uma sarna, me arrumando uma sarna. É, eu já comecei em fazer isso, porque a gente tem, eu achei muito engraçado uma vez, eu fui assistir uma palestra de um brasileiro que foi dar uma palestra em Harvard sobre o marco civil, daí ele disse assim, o pai da internet, falou do DM Getico, né? O pai da lei do marco civil, falando do DM Getico, que é uma pessoa muito importante para a internet, né? Ele é hoje o presidente do CGI.br, do Nick BR, do CGI, será? Do Nick BR? Não, o CGI não, mas o Nick BR. E ele é uma pessoa muito importante, ele recebeu, né, a bola dos domínios, vou colocar domínios aqui para o público que não é técnico, mas ele recebeu a bola do gestão de domínios.br no Brasil, montou o Nick BR, que é uma instituição que faz só isso. Um cara muito importante, um engenheiro muito importante, mas eu achei engraçado você falar assim, o pai do marco civil da internet no Brasil, quando a lei foi à consulta pública e teve mais de 4 mil contribuições, né, na sua formulação do público. A gente fez Git, a gente fez WordPress para as pessoas comentarem por parágrafo a lei e foi muito inovador isso na época, né, uma coisa que no movimento de autonomia e de cidadania digital e democracia direta, democracia digital, foi muito empolgante isso naquela época. A gente conseguiu realmente interferir numa lei, né, a gente conseguiu realmente que as pessoas conseguissem dar opinião coletivamente numa lei, ainda que fosse um número reduzido de pessoas comentando naquela lei, mas foi um exercício de democracia digital muito importante, historicamente falando, na história da democracia digital, mas ninguém fala disso porque a gente acabou institucionalizando e esqueceu um pouco a parte de desenvolver o repositório, fazer a plataforma para as pessoas poderem comentar, né, que foi uma plataforma em WordPress feita em um final de semana, porque eu e o programador a gente não tinha mais nada que fazer em casa, a gente pediu uma pizza e ficou lá fazendo essa plataforma. Então, essa parte, né, o backstage, ninguém contou ainda, né, eu sou doida para ter tempo para parar e escrever sobre isso, mas eu não consigo tempo para isso, mas foi uma história muito interessante. A Terrac Day, né, a Transparência Hack de Brasília, que a gente reunia num café no balaio para fazer o site do Ministério, o site de dados abertos, né, que a gente reunia nesse café e ficava lá a tarde inteira fazendo infraestrutura pública, né, era muito divertido isso. Então, essa parte aí é uma história que ainda não foi contada, infelizmente. Eu, particularmente, gostaria muito de saber todos os detalhes dessa história. Eu acho que só faltou uma pessoa de Developer Relations aí nesse projeto para poder falar da sua própria. É verdade. É verdade. É verdade. Gente, o papo está muito bom. Eu poderia, Yasu, eu poderia ficar horas, assim, te ouvindo contar as histórias. Sério, muito, muito, muito bom. E, mulher, é só isso que eu tenho para falar. Caramba. Não, capaz. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. É realmente muito interessante e é uma área ainda muito que a gente precisa conversar muito mais, né, e trazer para um público ainda maior e lutar porque realmente essa parte precisa ser discutida e precisa todo mundo, né? É verdade. Todo mundo precisa estar incluído nisso. precisa mesmo. Eu que vou agradecer o convite, foi um prazer imenso. Acho que a gente devia fazer isso sempre e eu espero que as pessoas que estão ouvindo gostem. Se tiverem dúvidas, pode falar comigo no Twitter ou mandar e-mail. É fácil falar comigo, eu sempre respondo tudo, a não ser que eu esteja muito sem tempo. Mas eu faço questão de responder. Muito obrigada por participar, nossa, sou fãsíssima do pizza e é isso, gente. Adorei o papo. Alguma dica de leitura para quem quer se envolver nessa área? Leitura, vídeo, qualquer coisa. Poxa, para quem quer se envolver nessa área, eu recomendo sempre que a pessoa leia, tem um livro novo, nossa, esse livro eu estou lendo agora e eu estou impressionada com ele, chama Framers, ainda não tem em português, mas é um livro que fala sobre o poder dos modelos mentais para tomar decisões. Esse livro é um livro muito legal e fala sobre como os dados sem contexto, sem uma pessoa que entenda o contexto daqueles dados, eles são mais pobres e como as grandes decisões do mundo são tomadas por pessoas que sabem colocar as questões certas para o problema certo. É um livro muito legal, não necessariamente tem a ver com dados, mas ele fala da capacidade dos seres humanos de formular questões. É muito bom esse livro, muito bom. E se for ligado em ficção científica, tem um livro do Ken Liu que chama Paper Managery, algo assim, que tem um tigrezinho assim na capa, que esse livro reúne os melhores contos desse autor, do Ken Liu, é um autor premiado e é só ficção científica e ele é extremamente criativo e ele foge desse clichê do sci-fi que a gente está acostumado, onde tem o robô que mata todo mundo. Tem vários contos legais e vários contos interessantes que vocês, eu recomendo porque são completamente fora da casinha, muito legal. Estávamos todos aqui anotando freneticamente as dicas e já estou... Eu mando para vocês esse do... Esse frame eu ainda não terminei. Puta livro, sensacional. Já está recomendando. Eu adoro livro assim, porque você não chega nem na metade e você já está recomendando, porque o nosso canal é muito bom. Em caso, muito, muito obrigada. Queremos te receber de novo aqui, então sempre que quiser bater um papo com a gente, volte. E é isso aí. Pô, a gente já podia deixar marcado um papo sobre usos, de dados alternativos. Deixaremos. Então fica aí a dica para o pessoal que está ouvindo, uso de dados alternativos. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Pizza de Dados. Tchau, até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Beijo, beijo. Você acabou de ouvir mais um Pizza de Dados. Você pode encontrar mais episódios no iTunes ou em seu agregador favorito. E nos seguindo no Twitter em arroba pizza de dados para mais novidades quentinhas. Tchau. 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 Tchau.